E nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui os jogos da Plus Essencial de junho de 2024, aquela assinatura mais baratinha da Sony. Vamos lá, gente. Serão três jogos ao todo, que eu digo dos jogos que serão adicionados nesse mês, serão disponibilizados nesse mês mesmo, que será um jogo do Bob Esponja, que é esse aqui, o Esponja Bob Square Pants, The Cosmic Shake, acho que é assim que se pronuncia. Um jogo de luta, o AEW Fight Forever, como vocês podem estar vendo, esse daqui, e o Street of Rage 4, exatamente esse aqui. Porém, tem uma observação, o FIFA 24, como eu gosto de chamar, mas na verdade é o nome correto, é o IA Sports FC 24, ele vai estar disponível também. Por que, se a gente for no site oficial da Sony, a gente vê aqui, ó, que esses jogos estão dando mais de 2024, até quem não resgatou, já aproveita pra resgatar. Vocês vão ter até o dia 3 pra poder estar resgatando. A partir daí, não vai ter muito o que fazer. Vocês podem estar vendo aqui, ó, o IA FC 24 será disponível do dia que já foi, né, foi o dia 7, até o dia 17 de junho. Então, ele entra na metade do mês, até a metade do mês de junho, então ele acaba entrando como o terceiro jogo e meio, né, da Plus de junho de 2024. Bom, vamos lá. E os outros jogos ficarão até o 3 do 6, ó, como vocês podem ver essas informações aqui. Embora que no site aqui, diz que no dia 4 vai sair. Mas aí, né, qual a informação mais correta que a gente seja essa daqui, ó, caso o site oficial, isso aqui pode ser um bug que normalmente acontece isso. Então, eu acredito que seja algum bug que seja corrigido. Então, de uma forma geral, gente, quem já puder assinar agora, o bom de fazer uma assinatura no meio do mês é que você tenha acesso a sempre aos jogos dos dois meses. Por exemplo, vocês vão ter acesso a esses jogos aqui. E vai ter acesso a esses três aqui. O que eu tenho pra dizer pra vocês? Pra quem nunca assinou, é a primeira assinatura, esses jogos são disponíveis na Plus Essencial, mais baratinha. E se você for numa assinatura por mês, não for uma assinatura anual, é aquele negócio. Quando você vai assinar, por exemplo, hoje, dia 29, você vai ter Plus até o dia 29 de junho. Quando chegar dia 29 de junho, os jogos que vocês resgataram, vocês resgataram todos os sete jogos, né, mas são três jogos, são seis jogos, mas uma DLC, né, se a gente observar. Esse aqui é uma DLC. O que que acontece? Vocês vão ter acesso a esses jogos para sempre. Porém, vocês vão ter que renovar a Plus. Quando bater no dia 30 lá, o que que vai acontecer? Os jogos vão aparecer um cadeadinho. Vocês não vão conseguir mais jogar. Mas se vocês renovarem a assinatura, assinando de novo, você já tem acesso. Então, você aí, ah, eu fiquei um ano sem assinar. Quando você assinar, os jogos voltam pra vocês. Então, é tranquilo. Ah, eu tô sem Playstation agora, posso resgatar os jogos do celular? Pode resgatar do Playstation, do aplicativo do Playstation. Pode resgatar até do computador. Então, a galera que vem tá sem Playstation, ah, vou comprar o Playstation no final do ano. Já pode ir assinando e pegando os jogos que vocês já querem. Eu acho que o jogo que mais chamou a atenção da Plus desse ano, de 2024, pra mim, foi esse daqui. Foi o Wii Sports FC 24. Mas aí vocês contem pra mim. Vocês também concordam comigo? Ou teve algum outro jogo que chamou mais atenção? E também eu quero a opinião de vocês pra que vocês acharam a Plus desse mês burro? Que foi mês mesmo? No mês que vem, né? Que de junho de 2024, boa. Jogos que foram adicionados. Lembrando que, eu tô falando da Plus Essencial. Pra quem é a Plus Extra e Deluxe, vai ter acesso a esses jogos também, da mesma forma. Mas vai ter acesso a outros jogos, né? Já teve acesso ao Red Dead, GTA V vai sair. E vai ter acesso também ao GTA San Andreas The Definitive Edition. Isso aí é legal. Pra mim, nem tanto, porque eu já tenho esse jogo na minha conta. Então, pra mim, não vai fazer muita diferença. Mas pra quem não tem, pode ser mais um motivo. Você, de repente, em vez de assinar a Essencial, assinar a Extra. Que vai ter acesso tanto a esses jogos, quanto ao catálogo da Extra. Mas aí vem a critério de cada um. Bom, ao meu ver, eu achei essa Plus, na minha opinião. Pro meu estilo de jogo, nenhum desses jogos eu joguei. Eu esperava outros títulos. Mas, pelos valores que a gente vê aqui. Nunca joguei esses jogos, não sei se são bons ou se é ruim. Conte nos comentários o que vocês acham desses jogos aqui. De repente dou uma chance pra jogar, já que vai estar incluso mesmo. Mas, sinceramente, eu esperava outros títulos. Mas, de uma forma geral, tá aí a Plus de Juiz de 2024. Que também terá o nosso Fifa aí na metade dele também. Então, são três jogos e meio nesse mês. Beleza, gente? Então, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. E, se quiser, eu continuo trazendo atualizações em relação a Plus. Pede nos comentários que eu continuo trazendo. Trago da Extra, jogos que vão sair. Que eu trago pra vocês também. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho